Foi na BR-163, no acesso à comunidade de Lajeado Grande, perto das três horas da tarde desta quarta-feira. Devaldino Alba, sua esposa Elisandra, Maria Uriche e a filha do casal de 15 anos viajavam nesse carro com placas de capanema que bateu nessa carreta. O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A filha, que viajava no banco de trás, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital por agentes do SAMU. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.